Olá, sou Gabriel Pérez Vareiro, curador da 33ª Bienal de São Paulo. Para esta edição da Bienal, a proposta, que baixa o título de afinidades afetivas, tenta rever um pouco o sistema operacional da Bienal, principalmente a relação entre o curador, o tema e o artista. Nas últimas edições, esse sistema tem se organizado com a escolha de um curador, o curador escolhe um tema e esse tema organiza os conteúdos dos artistas. A ideia é um pouco reverter essa relação, então isso traz várias mudanças no sistema. Por exemplo, a equipe curatorial é composta de sete artistas praticantes. Cada um desses artistas escolhe e faz uma exposição dentro da Bienal, junto com a curadoria geral. Esses artistas que foram convidados a compor a equipe curatorial são o Alejandro Cesarco, artista uruguaio, que está trabalhando conceitos de imagem, de representação, de apropriação e de tradução no núcleo dele. O António Ballester Moreno, que é um artista espanhol, que trabalha sobre a abstração e principalmente a relação da abstração com a pedagogia e com a espiritualidade. A Cláudia Fontes, artista argentina, ela vem a trabalhar com um grupo de artistas contemporâneos sobre a relação com o texto e com o espaço. A Mama Andersson, uma artista sueca, que trabalha a tradição de figuração da arte popular até a arte contemporânea, com várias referências históricas. A Sofia Bordes, artista brasileira, que trabalha a imagem ambígua e quer incorporar conceito de tragédia dentro da sua exposição. A exposição, organizada por Valtercio Caldas, artista brasileiro, trabalha com a abstração na sua história e sua relação com o surrealismo. E a Ura Natasha Ongundi, uma artista de origem nigeriana, que trabalha com um grupo de artistas sobre a identidade, sobre assuntos que têm a ver com o corpo e com a relação com a diáspora africana. Cada um desses artistas está formando a sua própria exposição dentro da estrutura da Bienal, na qual está incluído o seu trabalho junto com os artistas que ele ou ela convida, trabalhando numa metodologia diferente ao enfrentar esse desafio de como organizar uma curadoria dentro de uma Bienal, que será complementada com uma seleção de projetos individuais selecionados pela Curadoria Geral. O título da 33ª Bienal de São Paulo, Afinidades Afetivas, que não é um tema, e sim uma metáfora, que explica um pouco como a exposição foi concebida e como ela está sendo organizada. É uma união de duas referências específicas. Uma delas é o romance do Goethe, de 1908, que chama Afinidades Eletivas, e a outra vem do título da tese de doutorado do Mário Pedrosa, de 1949, que chamava Sobre a Natureza Afetiva da Forma. Essa união dos dois termos, do Goethe e do Pedrosa, vem a falar justamente sobre como o espetador pode se relacionar com a obra de arte, como a pessoa faz escolhas, como o próprio artista também escolhe seu próprio contexto. Essa edição da Bienal é um convite para o espectador mergulhar em diferentes maneiras de se organizar os conteúdos artísticos, de poder se aproximar como os próprios artistas pensam suas relações com a arte e, portanto, como o visitante pode construir suas próprias afinidades afetivas. Abertura 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 Abertura